Botafogo, Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O Tricolor do Santa Cruz ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole O Tricolor do Santa Cruz ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está entrando no ar agora às 8 horas da noite Em ponto, a sua TV Botafogo pelo canal 26 Neticidade Infelizmente, eu peço já licença a você, torcedor botafoguense aí da sua casa Temos que fazer o registro, a nota triste Que entristeceu a todos que trabalham no Botafogo Na manhã de hoje, o pai do nosso amigo, nosso companheiro Rogério Morotti Veio a falecer lá na cidade de Batatais Morotti que há cerca de duas semanas já havia perdido A mãe dele, a dona Vilma, que havia falecido após lutar durante muito tempo contra um câncer Faleceu há duas semanas e hoje pela manhã, mais uma notícia trágica, uma infelicidade O pai do nosso amigo, nosso companheiro Rogério Morotti Veio a falecer lá na cidade de Batatais Posso deixar com toda a clareza que hoje o programa vai ser bem difícil de fazer Porque todos ficaram muito sensibilizados lá no estado de Santa Cruz Até por causa da produção da TV Botafogo Boa parte de nós não pudemos comparecer lá no velório e no cemitério municipal de Batatais Para acompanhar todo o cortejo, todo o procedimento Até o enterro do pai do nosso companheiro Rogério Morotti E fica claro aqui toda a nossa mensagem positiva Os nossos sentimentos ao Morotti e também a toda a família dele Falar alguma coisa agora nesse momento é difícil Porque o momento é complicado, é de muita tristeza Mas eu fico com um pouco de uma mensagem que ontem à noite Zapeando pela TV, a gente passava por vários canais à noite, no domingo Como é costume internacional das famílias Passeando pelos canais no domingo à tarde, no domingo à noite A gente passava pela Band no programa do Pânico O carioca, o humorista, teve um problema parecido Uma situação parecida esse ano Recentemente ele teve a irmã dele, uma pessoa que ele tinha muito carinho A irmã dele sofria também contra o câncer Mais de sete anos lutando para tentar uma cura desse câncer A irmã dele veio a falecer E também coisa ali de uma, duas semanas O carioca perdeu o tio dele E foi justo num domingo Quando ele está ao vivo no programa dele Lá na Rede Bandeirantes E até ele fez um testemunho muito emocionado Que por ser humorista, ele tem que levar sempre entretenimento Levar alegria ao pessoal que assiste ao programa E muita gente não sabia disso Não tinha conhecimento de toda essa situação Conturbada pelos bastidores A pessoa tem que dar um jeito, tem que dar voltas ali E tentar dar a volta por cima Essa é a mensagem que talvez a gente pode deixar Para o nosso amigo Rogério Morotti Para tentar superar esse momento difícil É muito difícil de fato Eu há dois anos também perdi o meu pai Falecendo de uma maneira trágica também Uma maneira completamente inesperada E hora e vez a gente pega chorando ali nos cantos sozinho Com a lembrança, com aquele sentimento É uma situação realmente muito difícil Mas eu peço a você que está em casa Que está na audiência da TV Botafogo Desejar, agradeço demais por essa audiência Tiver um tempinho, faça a sua oração Dê aí a sua mensagem positiva Mande suas energias positivas Ao nosso companheiro Rogério Morotti Que está lá em Batatais Vai passar uns dias aí com a sua família Merecidos dias com a sua família E tem mais Se a TV Botafogo, a assessoria de imprensa do Botafogo Faz um trabalho bacana, um trabalho legal Muito disso, ou posso dizer até Grande parte disso se deve ao trabalho do Rogério Morotti E nós aqui, estamos todos aqui na torcida Para que ele ganhe forças Se recupere, tente superar mais este baque Bom gente, seguindo com o nosso programa Vamos tentar conduzir esse programa Até às 9 horas da noite Afinal de contas, temos muitos assuntos Para trazer aqui nesse programa Até às 9 horas da noite TV Botafogo de hoje, edição de número 75 No programa de hoje, você vai ver A cobertura completa do primeiro jogo Da semifinal da Copa Paulista Entre Botafogo e Independente Vitória do time de Limeira em Campo Neutro Lá em Araras Mas você vai ver até nos melhores momentos Só deu Botafogo no lance Teve as principais oportunidades Criando muitas chances Mas de novo, o time pecando nas finalizações Teve esse trabalho Teve essa dificuldade No primeiro jogo contra o Independente Mas se você é torcedor botafoguense De verdade Não só torcedor que fica apenas Na rede social Na internet No ar-condicionado Você acredita Você deve acreditar Tem compromisso marcado No próximo domingo Às 10 horas da manhã Os meninos do Pantera Já mostraram que tem capacidade Que tem potencial Então, cabe a nós, torcedores Acreditarmos Que esses garotos Vão dar a volta por cima Não é nenhum bicho de sete cabeças Do time do Independente O Botafogo já mostrou Na primeira partida Que tem condições, sim De conquistar esta vitória Agora uma vitória Por dois gols de diferença Para o time passar Diretamente para a grande final Da Copa Paulista Ou uma vitória Por um gol de diferença E levar a decisão Para a disputa por pênaltis É claro que queremos Essa vitória E torcemos demais Por essa vitória Por dois gols de diferença Mas eu posso falar para você Mesmo se a vitória vier E a vitória vai vir Se a vitória vier Por um gol de diferença Eu boto fé também No João Lucas Ele é pé quente É pegador de pênaltis Espero que ele não precise Pegar nenhum pênalti No próximo domingo de manhã Mas o Botafogo Com a sua ajuda Torcedor É muito importante É hora do apoio É hora de prestigiar Os erros aconteceram Todos já sabem disso Estão sendo trabalhados Esses erros Para que eles não aconteçam mais Teremos toda aí Uma semana inteira De treinamentos Lá no Estado de Santa Cruz No CT Manoel Leão Para deixar o time Encaixadinho Para buscar essa vitória Tão importante Por dois gols de margem De diferença A partir do domingo Às 10 horas da manhã A gente vai falar mais Sobre essa partida Os ingressos que estarão à venda Já a partir da quarta-feira E com todo o estádio Santa Cruz À disposição Diferente do que Vinha acontecendo anteriormente Quando apenas a parte Cobertas Aqui, bancadas Cobertas Estavam sendo vendidas Juntamente ali com as cadeiras Cativas Até por uma questão De economia Para manter o torcedor Ali todos juntos Ali na parte coberta Atendendo a uma reivindicação De vários torcedores Todo o estádio Santa Cruz Estará liberado Estará aberto Para que o torcedor Possa assistir a partida Do canto que quiser Da parte que quiser Do Santão Vai poder acompanhar E apoiar Do primeiro minuto Ao último minuto Nesta grande decisão Contra a equipe Do Independente De Limeira Já já Portanto mais detalhes Sobre essa partida A venda de ingressos Temos informações Sobre as categorias de base Está chegando aí Os jogos abertos Do interior Na cidade de Bauru Botafogo foi campeão Dos jogos regionais Representando A cidade de Ribeirão Preto E agora vai disputar Também os jogos abertos Nesse mês de novembro Já também uma preparação Um laboratório Para a Copa São Paulo De futebol júnior Na próxima temporada Ou seja Portanto em janeiro De 2015 Tem Botafogo Academy Tem outros esportes Ou seja Não saia daí Que durante essa próxima hora Até as nove horas da noite Teremos muitas atrações Impedíveis para você Bom Agora Às oito horas da noite Mais sete minutinhos A TV Botafogo Faz a sua primeira pausa É um pit stop É rapidinho E voltamos já já Com muito mais para você Na TV Botafogo Pelo canal 26 NET Cidade Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Oito horas da noite Mais dez minutos Estamos de volta Com a sua TV Botafogo Pelo canal 26 Neste Cidade Para Ribeirão Preto E também para a nossa Querida cidade vizinha De Sertãozinho A partir de agora Já já Informações Sobre a venda de ingressos Para Botafogo Independente Domingão Dez horas da madrugada Como diria meu amigo Chubi Persini Lá no estádio Santa Cruz Dez horas da manhã Fazer o pessoal acordar cedinho Para assistir Para acompanhar um grande jogo de bola Lá no estádio Santa Cruz A Casa do Pantera A decisão Vale uma vaga Para uma final inédita Para o tricolor de Santa Cruz E também Muitas informações Sobre as categorias de base Mas antes Vamos dar destaque Abrindo esta participação nossa Aqui no segundo bloco Da TV Botafogo Ah, sempre lembrando que você pode participar também Mandando as suas mensagens Suas perguntas Suas dúvidas Participando como quiser Pela nossa fanpage oficial No Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Você vai até lá Procura o tópico da TV Botafogo Deixe a sua mensagem Muitas pessoas Já participando por aqui O Ítalo Silva Curtindo a nossa Programação Também aqui O Dani Zayden O Vinícius Eduardo Tantas pessoas O Felipe Carrião Vicentim O Luiz Carlos Botan Já já vou passar aqui um pouquinho das mensagens Que estão chegando pra nós aqui Ao vivo Pra nossa TV Botafogo Mas antes Vamos destacar Mais uma matéria especial Do Botafogo Academy O programa de intercâmbio Do Pantera Referência Na América Latina Hoje O foco para os meninos Do Cazaquistão País asiático Já viu aqui várias matérias Com passeios Com atividades Culturais E esportivas Que foram oferecidas A esses adolescentes Lá do país Do Cazaquistão E eles tiveram Na última sexta-feira Outra grande oportunidade De aprimoramento Do futebol Aqui em solo brasileiro Saíram dos treinamentos No CT Manuel Leão Dos jogos No próprio CT E na região de Ribeirão Preto E foram até Guarulhos Na região da Grande São Paulo Lá onde tem A Academia 2 A Academia 2 Onde o time do Palmeiras A categoria de base do Palmeiras Manda ali Faz os seus treinamentos Manda algumas partidas O time sub-17 do Palmeiras Foi adversário Da equipe do Cazaquistão Do Botafogo Academy O repórter João Valdevich Foi lá Fez algumas imagens Eu também estive por lá Acompanhando Vamos conferir Como é que foi Essa oportunidade Este amistoso Entre o time do Cazaquistão Do Botafogo Academy E o sub-17 do Palmeiras Música 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 Perto do encerramento Do ciclo de 3 anos No Botafogo Academy Um grupo de intercambiários Do Cazaquistão Teve uma grande oportunidade De testar suas habilidades Na última semana Música 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 Os asiáticos Enfrentaram a equipe Sub-17 do Palmeiras Em jogo amistoso Realizado em Guarulhos Na Academia de Futebol 2 Local Onde as categorias de base Do Verdão Fazem os seus treinamentos Música Os meninos do Cazaquistão Fizeram uma partida equilibrada E em muitos momentos Chegaram a dominar o confronto Porém O resultado final Foi de 2 a 1 Para o Palmeiras E o coordenador Do Botafogo Academy Aprovou o desempenho Da equipe dos Cazaques Com satisfação Que a gente Acabou o jogo agora E a gente Ficou feliz pelo trabalho Fomos bem recebidos Aqui no Palmeiras E os garotos Ficaram muito felizes O jogo foi realmente Foi um jogo bom E a gente esperava Realmente Que eles pudessem Se empenhar E fazer o melhor deles E eles fizeram Gladstone ainda Aproveitou a oportunidade Para fazer um balanço As atividades envolvidas Com os jovens Do Cazaquistão Na opinião Do coordenador Do Botafogo Academy A evolução dos asiáticos Ganhou muito destaque É, todo grupo Que chega Realmente ele vem De várias cidades Do país lá Então eles não se conheciam Aí você tem que montar Um trabalho Conhecimento de grupo Colocar a parte tática A parte física Trabalhar um pouco mais A parte técnica E eles foram No decorrer do trabalho Foram ganhando Dentro das capacidades Deles também Porque o brasileiro Já é uma coisa Mais nata O brasileiro já é uma coisa Que desde criança O ambiente do futebol brasileiro Já leva a criança A jogar futebol E nos países Igual como o Cazaquistão Por exemplo A dificuldade é maior Para ter campos de futebol Para ter escolas de futebol E realmente Dentro do que eles veem O lastro deles De atividades do futebol A gente vê com bom êxito O final do trabalho O ciclo de aprimoramento Dos jovens cazaques Será encerrado No próximo dia Primeiro de dezembro E depois disso Todos irão retornar A terra natal Cada adolescente Ainda vai receber Um certificado De conclusão Do programa de intercâmbio Do Botafogo Academy Em uma cerimônia Que será realizada No estádio Santa Cruz Este é o segundo grupo De meninos do Cazaquistão Que está passando Por um período De estágio De três anos No Botafogo Academy Que tem como base O centro de treinamentos Manuel Leão Você viu essa matéria especial Só para reforçar Esta é a segunda turma De cazaques Que estão participando Do programa de intercâmbio Do Botafogo Academy A tendência É que esse convênio Seja renovado Outro grupo de cazaques Possam vir ao Brasil Virar Ribeirão Preto E participar também No próximo ano Do programa Do Botafogo Academy As negociações Já estão em andamento E poderemos ter Novos integrantes Para o intercâmbio Do Pantera Já a partir Da próxima temporada No dia 1º de dezembro Teremos Como acontece Em todo o fim de ciclo Entrega de certificados Toda uma festa Uma cerimônia Realizada especialmente Lá no estádio Santa Cruz E claro Teremos aqui A cobertura total Completa de todo Esse evento Afinal de contas É sempre bom destacar E reforçar O Botafogo Academy É referência Em programas De intercâmbio Na América Latina Dos principais Do mundo E isso Ninguém tasca É que beleza Botafogo Academy Sempre você tem as informações E a cobertura completa Aqui na nossa TV Botafogo Seguindo com a nossa Programação Hoje teremos Mais dois desafiados Aqui Ou desafiantes Como queiram No quadro Bola na trave Todo mundo querendo chegar Na pontuação Do Gabriel Nunes Que segue Folgadão Liderando Aqui o nosso quadro Da bola na trave Com quatro acertos No travessão Na edição de hoje Da TV Botafogo Teremos mais dois concorrentes O preparador físico Luiz Fernando Paião E também O lateral esquerdo Augusto Ramos Augusto Ramos Que por sinal Foi ausência Inesperada Na partida Contra o Independente Na primeira partida Na cidade de Araras Ele sofreu uma contusão Ali Meio que sem querer No último treino Ainda em Rio Era um preto E depois Teve certa dificuldade Dificuldade até de caminhar Lá no estado de Santa Cruz Chegou a viajar com o grupo Ali fez um trabalho Intensivo de recuperação Na fisioterapia do Pantera No departamento médico Do Botafogo Infelizmente Ele não teve condições Mas a tendência A grande chance É de que o Augusto Ramos Possa voltar A ficar à disposição E voltar aí Com a sua experiência Com a sua importância A figurar Entre os titulares Do Botafogo Para o jogo de volta No próximo domingo Às 10 horas da manhã Lá no estádio Santa Cruz Portanto Vamos com o Bola na Trave De hoje Iniciando Com o Luiz Fernando Paião Ele disse que foi Um grande jogador Marcou a história No Batatais Será que ele é bom Na pontaria Na Bola na Trave? Confira Mandou o sapato É Foi Foi Dele Meu nome é Luiz Fernando Paião Sou preparador físico Aqui do Botafogo Futebol Clube Fui desafiado Pelo nosso amigo Gustavo Jabur O famoso scout No programa Bola na Trave E vou tentar Superá-lo aí Nesse desafio Molho no lance Sem tomar muita distância Mão Mão é assim Opa Que beleza Bom Cleito Bom Meu amigo Morotti Empatar com o scout Realmente é derrota Fui mal pra caramba Vou desafiar Augusto Ramos Nosso lateral esquerdo É meu amigo Empatar com o scout Não é mole pra ninguém Como o nosso Gustavo Jabur Mas ficou empatado Acertou apenas Uma bola no travessão O nosso Luiz Fernando Paião Tá aí trabalhando no Botafogo Já há vários anos Aí prestando serviço Ao nosso Pantera Competentíssimo Preparador físico Do nosso time profissional Do Botafogo Acertou apenas Uma bola no travessão Como eu disse aí Segue Folgadão Disparado na frente O Gabriel Nunes Volante e meio do Pantera Com quatro acertos Lembrando Que é o final da participação De todos ali Do elenco do Botafogo Rapaziada Do futebol do Pantera O ganhador Por enquanto Tá sendo o Gabriel Nunes Vai levar pra casa Um rodízio No sushi do Jackson Belezinha O oferecimento Do sushi do Jackson Aqui conosco Parceraço Da nossa TV Botafogo Deixa eu ler aqui Algumas participações O pessoal Mandando mensagens Os abraços Aqui na nossa fanpage Oficial no Facebook Como faz por exemplo Aqui o Maurício Cardoso Dizendo aqui Como as coisas são difíceis Pra nós botafoguenses Temos que matar Um leão por dia Pra conseguirmos Alcançar resultado almejado E vamos conseguir Mais uma vez Com certeza No Santão Não tem pra ninguém Saudações tricolores Boa Maurição Recado dado Do Maurício Cardoso Também aqui O Felipe Carrião Vicentim Pedindo aí Pra lotar o Santão Falando sobre o Vitor Que errou aquele lance lá Não fez o gol No momento importante Da partida Já já vamos conferir Os melhores momentos Da partida Contra o Independente O Luiz Carlos Botan Vamos fogão Eu acredito A mensagem positiva E também aqui O Thiago Galvão Pedindo pra mandar Um abraço pra ele Tá dado um abraço Thiagão Thiago Galvão Um abraço a ele Obrigado pela audiência Na TV Botafogo E Domingão Ele estará no jogo Ah e um recado importante Como é bom ter uma audiência Sempre atuante Sempre inteligente Participante Aqui da nossa TV Botafogo Lembrete que é importante O José Messias 3 Alertando aos torcedores Do Botafogo E também pra imprensa Pessoal que vai trabalhar No jogo Pra depois vir falar Que o Botafogo Dificultou o acesso Que a imprensa Do Botafogo Não faz nada Pra ajudar o acesso Domingo de manhã Tem a ciclofaixa E uma boa parte Ali do percurso Ali da Maurílio Biage Ali na parte De baixo Ali de acesso Ao Estado de Santa Cruz Ficará fechada Por causa Da ciclofaixa Ou seja O trânsito Naquela região Tem tudo pra ficar Um pouco mais complicado Então você Torcedor botafoguense Fique esperto Não deixe pra chegar Em cima da hora Porque vai ter Esse detalhe a mais Da ciclofaixa Que pode E deve dificultar Um pouquinho mais O acesso do torcedor Lá pro Estado de Santa Cruz Quem for pela Costável e Romano Seguiria pelo Viaduto For direto pela Costável e Romano Aí não vai ter dificuldade Mas quem for ali Pela parte de baixo Pela Maurílio Biage Bom ficar atento Tem ciclofaixa Pode dificultar Um pouquinho O trânsito Ali naquela região Mas é só chegar Com uma boa dose De antecedência Pra não ter problema Pra lotar o Santão E empurrar o Botafogo Pra cima do Independente Já que é o Galo Que vai vir pra cá Vamos ao ritmo Do Galo Mineiro Pra combater este Galo De Limeira Caiu no Santão Não tem perdão E assim será o Botafogo No domingo Pra vencer por dois gols De diferença E garantir vaga Esta vaga inédita Na final da Copa Paulista Bom, muito bem Como fez aqui Os nossos companheiros Botafoguenses Você também pode participar Mande suas mensagens Pela nossa fanpage Oficial no Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Você pode passar por lá Deixar a sua mensagem Deixar o seu abraço E quem me manda Mensagem aqui Pela internet também É o nosso companheiro O nosso grande amigo Doutor Allan Kardec Lá da Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Pessoal sempre sente falta Quando eu não dou abraço Aqui ao doutor Allan Kardec Mas é toda segunda-feira Tem que dar um abraço Afinal de contas Ele faz parte Do departamento jurídico Do Botafogo É conselheiro emérito E é uma audiência qualificada Que muito nos orgulha Quer conversar com o pessoal É da Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Que também estão sempre Aqui na audiência Da TV Botafogo É só comparecer Lá na rua Conde Afonso Celso 1756 Ou então Bater aquele papo esperto Pelo telefone É o 36379636 Rapaziada Minha amiga Bem tranquila Vai atender você Na maior gentileza Para conversar com você E falar tudo Sobre o Botafogo Sobre causas jurídicas Você pode ter a sua consultoria Também Lá na Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Portanto Grande abraço A todos da AKR E principalmente Ao doutor Allan Kardec Rodrigues Muito bem 8 horas 23 minutos Vamos para o nosso Segundo e último intervalo E na sequência Voltamos com muito mais Para você Aqui na sua TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja Geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar Das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão E nós estamos de volta Com a sua TV Botafogo Para falar desse item aqui Meu amigo Já chegou aí Na última semana Lá na nossa Pantera Shop E tem sido Muito bem requisitada Muito bem vendida Esta mochila Muito bonita Olha Posso lhe dizer Que é um dos melhores Produtos Que chegaram Da Adidas Uma bolsa Muito bem feita Com detalhe do símbolo Aqui bordado O mesmo tipo de material Que é usado Nas camisas oficiais Camisas de jogo Do Botafogo Aqui O escudo personalizado Bem bonito Bem bacana Aqui do Botafogo É usado Nas camisas de jogo Também foi usado Para bordar Esta linda mochila Personalizada Do Pantera É uma mochila Com bastante espaço Dá para levar Suas tralhas Do futebol Como o nosso Filipão Que assim como eu Um belo De um goleiro Jogamos na segunda-feira Então nós podemos Levar aqui Nossas luvas Chuteiras A nossa armadura Vestimenta de jogo Você que quer carregar O que você quiser Tem mesmo computador Tem uma divisória Para carregar O seu notebook É uma bolsa Uma mochila Multiuso E por um preço Super bacana Apenas 99,90 Uma bolsa Bem bonita Personalizada Com o escuro Do Botafogo E confeccionada Pela Adidas É meu amigo Produto exclusivo Do Pantera Shop Você só encontra No Pantera Shop A loja oficial De produtos Do Botafogo Ali Você encontra Anexo Ao Estádio Santa Cruz Ou também pelo site O www.panterashop.com.br Bom lembrar também Que durante essa semana Também até a próxima semana Atenção para você mulher Toda a linha De shorts Bermudas E calças A linha feminina De shorts Bermudas E calças Toda esta linha Você encontra No Pantera Shop Também com marcas Com produtos personalizados Toda esta linha Com 20% De desconto Desconto especial Para você mulher Quer comprar um presente Presentear Ou você homem Quer presentear A sua companheira Alguma amiga Ou alguém da família Toda a linha Feminina De shorts Bermudas E calças Com 20% De desconto Mas não perca tempo Corro Porque esse desconto De 20% Para a linha De produtos femininos Você só vai ter Nesta semana Confirmando a informação Agora 20% de desconto Para a linha Feminina De shorts Bermudas E calças Só para esta semana Até o sábado Ao meio dia Lá no Pantera Shop E esta bolsa Bem bonita Bem bacana Você vai encontrar O 99,90 Exclusivo Ali no Pantera Shop A loja anexa Ao estádio Santa Cruz O telefone Para mais informações Para você É o 32342474 E também Nós temos O horário de funcionamento De segunda a sexta Das nove às doze horas E das treze e trinta Às dezoito horas Aos sábados Das nove ao meio dia Por falar em Pantera Shop Os ingressos Para o jogo Entre Botafogo Independente Você encontra Já a partir desta Quarta-feira A partir das duas horas da tarde Logo após O horário de almoço Os ingressos Já estarão à venda No Pantera Shop Ingressos Ali Torcedor pagando Apenas 15 reais Uniformizado Com a camisa do Pantera 15 reais Para você conferir A grande decisão Da semifinal Da Copa Paulista Botafogo Independente Ingressos à venda Quarta-feira A partir das duas horas da tarde Lá no Estado Santa Cruz No Pantera Shop Muito bem Ora em vez de falarmos De categorias de base Com dois assuntos Importantes Relevantes Para você que está Acompanhando A transmissão Aqui A cobertura Da TV Botafogo Sobre as coisas Do Pantera E também As categorias de base Que muita gente Claro se interessa Afinal esses meninos São o futuro Do nosso Pantera O Botafogo Olha só Vai promover Uma nova etapa De avaliações Técnicas Para buscar novos talentos Em Ribeirão Preto Na região Ou em qualquer canto Do nosso país Para suas categorias De base Isso mesmo O processo seletivo Está com inscrições Abertas E vai ser destinado A atletas nascidos Nos anos De 1998 E 1999 Sendo que ele vai ser realizado Em um dos campos Do CT Emanuel Leão A partir das 14 horas Do dia 21 de novembro Os interessados Atenção Papai e mamãe Devem acessar o site www.botafogoavaliações.com.br Vou repetir www.botafogoavaliações.com.br Você vai até lá Na seção Programação de Avaliações E preencha E preencha a ficha cadastral Para garantir Ali a inscrição Do menino Na avaliação técnica O pai, a mãe Ou representante legal Também deverão preencher E assinar o termo De responsabilidade E apresentar Esse documento Juntamente com a cópia Do RG do atleta No dia da avaliação Portanto, você é pai Você é mãe E o seu menino Que tem o sonho De integrar No caso aqui A equipe sub-15 Do Botafogo Preste atenção Vá até o site www.botafogoavaliações.com.br Para fazer a sua inscrição Para esta nova etapa De avaliações técnicas No Pantera Agora uma outra informação Importante Subindo de categoria Vamos para o Sub-17 Que fez uma campanha Tão boa No Paulista da categoria Infelizmente Acabou sendo eliminado Pelo Corinthians Um time forte Com jogadores De seleção brasileira Mas o ano Não acabou Para a categoria juvenil Nesse mês de novembro Nós vamos Antes de falar Sobre os jogos abertos Vamos relembrar Como é que foi O título do Botafogo Nos jogos regionais Esse título Essa conquista Que levou o Botafogo A mais uma vez Representar Ribeirão Preto Em uma competição importante Desta vez Os jogos abertos Do interior Você vê imagens Da disputa de pênaltis Entre Botafogo E América Brasileense Esse jogo Foi realizado Em junho deste ano Lá na Arena Fonte Nova Depois do empate Em 0x0 A disputa Foi para as penalidades Brilhou a estrela Do goleiro Tales Goleirão Da equipe Sub-17 Do Pantera Ele foi o grande destaque Com as suas defesas Nas cobranças De penalidades E o Botafogo Conquistou A medalha de ouro O título Nos jogos regionais Aqui Nesta região De Ribeirão Preto Araraquara E outras cidades Importantes Da nossa Região Aqui De Ribeirão Preto Você confere Imagens Para a gente Relembrar Como é que foi Esse título Importante Dos jogos regionais Quase Quase que o Tales Acabou pegando Essa bola No cantinho Mas Não fez diferença O Tales acabou Brilhando aí Em outras cobranças Em outros momentos E os Os batedores Do Botafogo Também Estavam Em uma manhã E tarde Inspirada E conseguiram Converter as cobranças Aí o último cobrado É pelo Igor Félix O capitão Do Botafogo Muita festa Na ocasião No gramado Do estádio Da Arena Fonte Da Arena Da Fonte Lá em Araraquara O Botafogo Conquistando Esta grande vitória E esta medalha De ouro Ele levada no peito A conquista Dos jogos regionais Com esta conquista O Botafogo Então portanto Vai representar A cidade de Ribeirão Preto Mais uma vez Desta vez Nos jogos abertos Do interior Que serão realizados Em Bauru De 17 A 29 de novembro Essa competição Assim como foram Os jogos regionais São destinados Na categoria Futebol masculino Atletas da categoria Sub-20 O Botafogo Por estratégia Vai com a sua equipe Sub-17 Para fazer Dessa competição Também Um laboratório Para a próxima temporada Visando claro A disputa Da Copa São Paulo De futebol Júnior Em janeiro Do próximo ano Competição Que abre o calendário Da próxima temporada Portanto A gente vai ver Muitos destaques Da equipe Sub-17 E algumas caras novas Que foram chegando Ao Botafogo E vão ter Vão ter esta primeira Oportunidade A primeira experiência De serem avaliados Ali em situação De jogo Em competição Pelo Botafogo Nos jogos abertos É bom lembrar Que pela competição O Botafogo Vai ter que inscrever 22 atletas Para participar Deste torneio E o Botafogo Está inserido No grupo Que tem Piracicaba E Marília Ou seja As equipes Do 15 de Piracicaba E do Marília E do Marília Vão ser os adversários Do Pantera Na primeira fase Na chave De três times Os dois melhores Avançam A fase seguinte Dos jogos abertos Do interior Portanto Está dado o recado Nas próximas semanas Nós teremos aqui A participação Do técnico Rodrigo Fonseca Que vai falar Sobre o trabalho Com a categoria Sub-17 E também a lista Com os atletas Que vão participar Deste torneio Muito bem 8 horas 33 minutos É hora e vez Do Augusto Ramos Lateral esquerdo Do Pantera Também participar Do Bola na trave Beleza Eu sou Augusto Ramos Desafiado aí Pelo Nosso preparador físico Luiz Fernando Paião E vamos dar o nosso melhor Pra tentar bater Esse recorde Do Gabriel Na trave 25 minutos Do primeiro tempo Olha no lance Opa Que beleza Valeu 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 Um abraço É Tá aí o Augusto Ramos Que é o homem Da bola parada Grande parte Das bolas paradas São cobradas Pelo Augusto Ramos E todo mundo achou Que ele ia quebrar O recorde No aquecimento Com 5 bolas Pra explicar Todos os jogadores Eles podem fazer um aquecimento Os participantes do Bola na trave Tem direito ali a 5 bolas Pra fazer aquele aquecimento Ver a batida Como é que tá No aquecimento De 5 bolas Ele acertou 4 bolas na trave O Gabriel Nunes Vai cair aqui hoje Aí no comecinho Ele meteu 2 bolas na trave Deu aquela animada Mas ficou mesmo Nas 2 bolas 4 pontos Para o Augusto Ramos Segue o Gabriel Nunes Ali ninguém consegue Desbancar o Gabriel Nunes Na liderança Do nosso Bola na trave Nas próximas semanas Novos participantes Do quadro Criado e idealizado E produzido Pelo nosso Rogério Morotti Um grande abraço Mais uma vez Ao Rogério Morotti Que está lá em Batatais Bom 8 horas 36 minutos Vamos começar a mostrar aqui Lances de independente Antes de independente Botafogo O Lucas Vini Tá participando aqui Muito bem lembrado também Mais uma vez Quero agradecer A audiência da TV Botafogo Sempre participativa Nessa troca de informações Com você Aí do outro lado Da telinha Lembrar pra você Que já é só Se o torcedor Bota Fanático Ou que ainda vai ser O Bota Fanático Tem entrada gratuita Pro jogo de domingo Em 10 horas da manhã Pra quem já é sócio Ou pra você que Aderir a qualquer um dos Quatro planos Até o dia do jogo Até a sexta-feira Você terá entrada Gratuita pro jogo de domingo Já um benefício Pra você De cara Que assinarem Que fizer parte Do Bota Fanático Portanto não perca tempo Faça o seu plano Faça adesão A um dos quatro planos Que estão disponíveis E já ganhe de cara O ingresso Pra você acompanhar Botafogo independente Domingão 10 horas da manhã Lá no estádio Santa Cruz Mas antes Vamos ver agora Como é que foi O primeiro jogo Infelizmente Com a derrota Do Botafogo Lá em Araras Aí você vê o time do Pantera Perfilado para a foto Havia uma grande expectativa Pro Botafogo Pra esse primeiro jogo Jogo em Campo Neuto Na cidade de Araras O time do Independente Havia alugado a sua casa Pra realização de um show Uma rádio local Aniversário da rádio local Lá de Limeira E o jogo foi realizado Lá na cidade de Araras Você percebe que o campo Bem verdinho O campo em boas condições Uma grama um pouquinho mais alta Mas ali pra Muito bem legal Pra prática do futebol Você vê que o Botafogo Já desde o começo Tinha o controle do jogo A maior aposta de bola Controlando mais a partida Tomando mais a iniciativa Pra chegar ao ataque A subida agora Com o Jimenez Que voltou a jogar Como volante O Arnaldo Retomou a posição De lateral direito Titular Da equipe do Botafogo E o Jimenez Voltando ali Pra sua posição de origem Olha o goleirão Marcelo Bonan Se enrolando Com o seu zagueiro O Vitor Ajeitando a bola Pro Arnaldo O Botafogo Você vê aí Seguindo no ataque Teve mais poste de bola Segurou ali o Independente Por muito tempo No seu campo de defesa E foi chegando Bem ali no ataque Você vê que vai faltar Um pouco mesmo É aquela finalização certeira Aquele chute no gol Aquela chance clara de gol E o time do Independente Sempre quando chegava também Principalmente em bolas paradas Nos contra-ataques Levava o seu perigo Mas antes do primeiro tempo O Carlão Teve uma certa liberdade Mas de cabeça Acabou mandando a bola Direto pra fora Mais lances do Pantera Vitor na cobrança de falta Tentou direto A bola passou Na rede Pelo lado de fora Tinha ali o goleiro Deixado um pouco o canto aberto Marcelo Bonan Mas o Vitor Não conseguiu alcançar o ângulo Mais um chute do Vitor O Carlão pedindo a bola O Caete do outro lado O Vitor tentando O chute de fora da área A bola acabou passando A direita do gol E você vê o gol Que foi anulado O gol do Independente Anulado pela arbitragem Marcando o impedimento Do jogador Da equipe de Limeira Impedimento marcado O gol Não foi validado Mais uma arrancada Do Vitor Pra fazer o cruzamento A bola pegou mal na bola Você vê que A bola estava praticamente saindo E a torcida foi chegando Rafael Força Tricolor Marcando presença O pessoal teve um pouquinho De dificuldade Quebrou um dos ônibus Quebrando no caminho Mas o pessoal Guerreiro como o time do Botafogo Foi valente Foi à frente Foi até Araras E deram o seu apoio Deram o seu prestígio A meninária do Pantera Lá no estádio Hermínio Neto Mais lances da primeira etapa E o Marcelo Bonan Experiente Marcelo Bonan Fazendo a defesa segura Ali na pequena área Mais Botafogo Você vê que só dá Botafogo Quem assistiu a partida Quem acompanhou a partida Teve essa mesma leitura Independente Teve pouquíssimas chances Na chance que teve Clara Foi mais eficiente Que o Botafogo E conseguiu Fazer o seu gol Que reverteu a vantagem O Botafogo tinha a vantagem De jogar em casa A única vantagem Que tinha Nesta fase semifinal Da Copa Paulista Mas agora Vai jogar em casa E tendo que vencer Por dois gols de diferença Para o que fez o Botafogo Nessa Copa Paulista Torcedor Você tem que acreditar É uma chance Que o Botafogo tem Está no páreo ainda Por esta vaga Na grande final Na final inédita Da Copa Paulista E olha essa defesa Que fez o João Lucas Que defesaça Fez o goleiro do Pantera A queima a roupa Mostrou toda a sua elasticidade E conseguiu Fazer a defesa A queima a roupa Aí o Independente Em um chutão para frente Vai tentando mais uma vez Igor e Carlos Henrique Subindo na bola A bola sobrando Com o jogador Independente Você vê que eles estavam jogando Por esse erro do Botafogo Ficaram todos ali Tentando um contra-ataque Puxar um contra-ataque Esperando Apostando Nesse erro do Botafogo Que infelizmente Acabou acontecendo O Independente Chegou aí Para marcar esse gol O gol da vitória Por 1x0 Mas Botafogo Só tem lance do Botafogo Para você conferir Nos melhores momentos Agradecer ao pessoal Aqui da equipe Do W Sports Que cedeu as imagens Aqui para nós Na TV Botafogo Para conferir Para você conferir Os melhores momentos Dessa partida Em Araras No último sábado Entre Botafogo E a equipe Do Independente De Limeira Chute do Vitor E o Marcelo Bonan Bem colocado Fez a defesa No centro do gol E mais Botafogo Grande Essa chance também Foi incrível O Cardão na velocidade Invadiu a área Tentou bater cruzada E o Marcelo Bonan Fez grande defesa Botafogo Foi realmente Uma pena mesmo Podia ter pelo menos Empatado a partida Fez um bom jogo E na infelicidade Num dos poucos erros Da boa defesa Do Botafogo O time De Limeira Acabou aproveitando E fazendo o gol Mais chances Do Botafogo Ali com o Vitor Na ponta esquerda Jingou Chamou para bailar O zagueiro adversário Baratela pegando de esquerda E o chute ali Defendido pelo Marcelo Bonan Mais uma vez O Botafogo Rafael Chorão Abrindo para o Vitor Ele domina Vai tentar Passar pela marcação O passe Mas foi interceptado Pelo zagueiro adversário O Independiente Sempre é isso aí Tentando sair no contra-ataque E agora o lance do gol O Arnaldo acabou escorregando O Carlos Henrique Foi tentar tirar A infelicidade Ali pegando O jogador O Lucas Xavier Aos 26 minutos Da segunda etapa Momento importante Do segundo tempo O Lucas Xavier Acabou ali fazendo O gol Que deu o gol Da vitória Para a equipe Do Independiente Limeira Para você Mais uma vez Conferir no replay O Carlos Henrique Dominou a bola Escapou um pouquinho Do pé dele Tentou fazer o corte Não conseguiu A bola bateu Contra a marcação Do ataque E voltou ali Limpinha nos pés Do Lucas Xavier Dessa vez Sem chances de defesa Para o glorioso João Lucas Arqueiro do Pantera Mais chances do Botafogo O chute batendo Contra a zaga Adversária Aí o Pantera Mais uma vez Insistindo Buscando A essa altura O gol de empate Na cidade de Araras E o time de Limeira Tentando mais uma vez Com essa proposta Já desde o começo Do jogo Tecnicamente Todos perceberam E percebem Que o time do Botafogo É melhor E esse foi o lance Que todo mundo Acabou lamentando O Cardão Bem colocado O Vitor Acabou optando Por tentar cortar O goleiro Infelizmente Não foi a opção Mais correta O Marcelo Bonan Conseguiu evitar o gol E ali Você vai conferir No replay Mais uma vez Percebe que o Vitor Fez grande corte Grande jogada Deixou dois jogadores No chão Poderia ter chutado A bola escapou Um pouquinho Do pé dele Ele tentou Ajeitar para o arremate A bola escapou Do pé dele Aí já não conseguiu Passar a bola Para o Carlão E o Botafogo Perdeu uma chance Inacreditável Na cidade de Limeira Como eu disse Na abertura do programa Erros aconteceram São jovens Os erros vão acontecer Não tem essa De ficar passando A mão na cabeça Tem que ver O que foi feito De errado E corrigir Afinal de contas Vale uma vaga Na final O time está atento E preparado Para dar a volta Por cima O time está acreditando Falta você Torcedor botafoguense Acreditar Também participar Dessa corrente Apoiar Prestigiar Esse jovem time Do Pantera Que no domingão Dez horas da manhã Vai dar o troco Em cima do Independente Nós acreditamos E você É torcedor botafoguense De verdade Não é torcedor De Facebook Só De internet De ar-condicionado Então meu amigo Domingão Você tem que sair Da sua casa Esquece televisão Esquece qualquer outra coisa Vá para o Santa Cruz Domingo Prestigio Botafogo está muito perto E chegar uma final Inédita E perto demais Do sonho De uma vaga Na Copa do Brasil Faltam apenas Três jogos Você tem que apoiar O time do seu coração A convocação está feita Participe Vá ao Santa Cruz E dê o seu voto De apoio Para a meninada Do Pantera Bom, logo após A partida O técnico Alexandre Ferreira Falou sobre o que ele viu Dessa derrota do Botafogo Para o Independiente Realmente Não esperávamos Até Em virtude da partida Que a gente fez Na minha opinião A gente fez uma boa partida A gente teve Um início equilibrado Porém no primeiro tempo A gente já dominou E tivemos ações de gols No segundo tempo Eles tiveram uma oportunidade Uma defesa milagrosa Do João Porém o resto do trabalho Foi a equipe do Botafogo Que manteve o ritmo Infelizmente Num erro Num erro um bobo A gente acabou sendo golpeado E não tendo força Para poder Para poder ter um empate Mas a gente teve o tempo todo Em cima da equipe do Independiente Trabalhar a semana Acertar Discutir os erros E quando a gente fala Em termos de erros Se a gente for analisar Taticamente Como eu falei A nossa equipe jogou Praticamente dentro do campo deles Então Talvez a necessidade De um capricho Algo que eu venho discutindo bastante É um dos itens Que eu gosto de trabalhar bastante Que é o trabalho de finalização Infelizmente A gente está tendo volume E não está conseguindo finalizar Então a gente espera aí Talvez até ter um pouquinho Mais de sorte Na próxima partida Em relação a esquisito Para que a gente consiga reverter o placar Professor Eu sei que é chato Procurar explicações Depois do jogo Mas por que esse volume Tão alto Do Botafogo Ofensivamente Não se traduz Em gol O time está com um pouco Mais de preciosismo Tentando passar a bola demais Esse último passo está faltando Falta chutar Tem como explicar isso agora Porque o Botafogo Muito bem Hoje no jogo de hoje Talvez o fato de uma equipe Ser muito jovem A gente não pode esquecer Que a gente trabalha Praticamente com uma equipe Sub-20 E a equipe Por exemplo Do Independente É altamente experiente Com jogadores Já muito acostumados Então talvez A gente perca Algumas oportunidades Talvez a gente sofra Em alguns detalhes Por alguma inexperiência Desses jovens atletas Porém Eu posso colocar Que eu me sinto satisfeito Por esse volume Que a gente consegue fazer Dentro de campo É caprichar É conversar É trabalhar Só o trabalho Só o dia a dia Para poder dar esse crescimento Para eles E vamos fazer isso Durante a semana Para reverter esse resultado Ferreira E como é que foi o papo Com vocês Principalmente com o Vitor Que foi a chance mais clara Do Botafogo De fazer o gol Ou dar o passe Para o Carlão Ali do lado Para ele concluir Para o Botafogo Não sair Com resultado negativo Como é que foi o papo Com os jogadores Com esses jogadores Principalmente aqui no Vestiar Uma conversa dura Eu acho que A gente faz esse papel E pai de vez em quando O irmão mais velho Tem que puxar a orelha E foi o que a gente fez com ele Tivemos uma conversa De uma forma até ríspida Ele tem que entender Que o futebol É altamente coletivo Ele tem que entender Que o gol bonito É o gol que entra É a bola que entra Ou seja O futebol Ele é altamente objetivo Hoje o futebol Não se dá margem Para qualquer tipo De ações De forma individual Então para que seja Um atleta de alto nível O jogador Ele tem que entender Dessa forma Ferreira No caso especificamente Da juventude Dos seus jogadores Quando você mesmo Coloca Que o time é muito jovem Talvez por isso Que está pecando Um pouquinho Na finalização Essa juventude também Você acha que pode Se atrapalhar Nessa primeira Teoricamente É o primeiro momento difícil Que você tem na competição Porque você tem que reverter O resultado Durante a campanha A gente acabou Ficando em algumas situações Que a gente conseguiu Correr atrás E o mais importante É que a gente Mantém esse volume É muito mais fácil Você conseguir reverter Um placar Quando você tem um volume E mesmo durante as partidas Em que a gente Acabou não ganhando Ou em que a gente Teve algumas dificuldades A gente manteve Um volume forte Eu penso que Isso é o mais interessante Manter esse volume E aí claro Tem um pouco mais de capricho Nesse item de finalização Para que a gente Possa ter o resultado positivo Ferreira O Gaia Na formação inicial Começou com muitos jogadores No campo de defesa Do jeito que o Botafogo Foi para a partida Ofensivo Conforme a gente Bateu um papo Antes da jornada Agora com a vantagem Do empate Você teme lá em Ribeirão Preto Eles virem com uma retranca Ainda maior Para o jogo de volta E dificulta ainda mais O trabalho seu Em relação a essa classificação Rumo a final da Copa Paulista Olha Lupe Seria um fator natural Nos últimos 10 minutos Eles praticamente Trabalharam da linha 3 Para trás Esperando um contra-ataque Então a gente imagina Que na partida Lá em Ribeirão Ele possa utilizar Do mesmo artifício Porém a gente tem Que tomar cuidado Porque a equipe dele Sai de uma forma De uma forma forte A gente não pode Dar esse contra-ataque Para eles E a gente não teria Outra forma A não ser procurar O ataque Porque a gente precisa Do resultado Ferreira No momento Nas suas alterações Você teve que fazer Uma alteração forçada Por contusão Mas no momento Onde você foi fazer Ali as duas alterações Você tinha optado Para a entrada do Isaac E depois Você pediu para voltar Tanto o Gabriel Nunes E o Isaac para o banco E chamou o Oliveira O que te fez mudar de ideia Alguém pediu para sair Ou alguma situação Dentro do jogo Que você enxergou ali E resolveu Sacar o Isaac Da entrada do time E colocar Colocar o Oliveira Naquela situação Na verdade Eu costumo colocar o seguinte Para o técnico Eu penso que Em termos de regulamento De regras Na verdade A do futebol Ela é muito complicada Pelo fato de você Trabalhar com 11 jogadores E só poder substituir 3 Nos outros esportes Você troca O atleta pode sair Pode voltar Dentro de um limite físico Muitas vezes menor Então você dá um tempo Para ele descansar E ele retoma No futebol Você não tem tempo para isso Então a gente acaba Batendo algumas surpresas Foi o caso do William Na primeira substituição Então a gente perdeu a primeira Eu preparei duas Para colocar dois homens de frente E o Arnaldo Não estava se sentindo bem E pediu para sair Ou seja A gente acabou perdendo E tendo só mais uma substituição Então a gente Então a gente É complicado essa situação Muitas vezes a gente A gente trabalha A gente pensa em fazer Alguma troca Ou modificar Ou tentar modificar o quadro Por isso eu coloco Que hoje cada vez mais É importante um jogador Que consiga fazer Várias funções dentro de campo Até porque A primeira resposta Que se tem em relação A uma possível troca Você não pode fazer de imediato Porque você corre um grande risco De ficar com o jogador A menos em de campo Ferreira A gente Das três derrotas Que o Botafogo teve na competição A gente conhece você O seu jeito calmo E essa foi a que você Saiu mais nervoso Mais Um pouco Com menos paciência Se eu estiver errado Você pode até me corrigir Foi pela circunstância De saber que o Botafogo Poderia ter construído Um placar muito diferente Do que foi a partida hoje Ou teve algum outro fator Que te preocupou ainda mais? Olha Lu Quem me conhece bem Eu tenho pouco tempo de trabalho Mas desde o meu início Eu nunca abri mão de vitória Eu nunca abri mão de brigar por títulos Isso não vai ser diferente O dia que eu pensar de forma contrária Eu acho que eu tenho que parar De trabalhar com futebol Uma coisa eu nunca vou aceitar Sair de campo Fazendo uma boa partida Jogando melhor com o adversário E sair derrotado Isso é Para mim é inadmissível Eu não consigo digerir Esse tipo de situação Eu penso que Eu vou aplaudir o adversário Quando ele fizer uma partida Muito superior A minha equipe E a gente tem que tirar o chapéu Pelo fato da equipe ser melhor Mas dentro de uma partida Na qual a gente tem a maior parte Do domínio A gente cria situações de gols Em algum motivo A gente tem um pouquinho Mais de capricho Isso é inadmissível E a minha pessoa É dessa forma Então eu vou sempre lutar muito Vou sempre brigar muito Eu acredito muito Na questão da vitória Na busca por títulos De forma insistente De forma aguerrida Então é a minha maneira De trabalhar Talvez seja Esse o motivo De eu sair Bem chateado Hoje de campo Ferreira No caso A gente percebia Também Que o Botafogo Por ter esse domínio Esse jogo vai ser Um pouquinho Igual ao que vai acontecer No estado de Santa Cruz O Botafogo também Terá o domínio da partida O Botafogo terá O domínio territorial E eu acho que até acredito Que o Álvaro Gaia Deve colocar a sua equipe Atrás dessa linha de três Como você colocou Que ele vai explorar também A vantagem que ele conquistou E a equipe do Botafogo Deve mais ou menos repetir Até a situação Que aconteceu aqui em Araras Dominar o jogo Ter o domínio territorial Da partida Mas e ter que finalizar Esse trabalho de finalização lá Você pretende durante a semana Dar uma aperfeiçoada Eu sei que você trabalha muito isso Mas chegou o momento De cobrar um pouco mais Dos seus atacantes Esse acerto Nas finalizações? Então, eu discuto muito Dentro do futebol A questão de transferência O que a gente executa no treino Como a gente consegue Transferir para dentro de campo A gente vem trabalhando Desde final de maio, junho E de forma sistemática Eu trabalho Finalização com os meus atletas A semana não muda muito Então a gente mantém Um ritmo forte O que a gente vai discutir É uma questão tática Até porque eu também acredito Que ele volte Que ele vá para Ribeirão Talvez fazendo uma marcação Da linha 3 para trás E aí a gente Tem que tomar cuidado Para a gente também Não se expor ao contra-ataque E acabar sofrendo algum gol Então eu penso Que a gente tem que procurar Claro, a vitória Como a gente sempre fez Porém de uma forma inteligente Bom, muito bem Estamos chegando Na reta final Da nossa TV Botafogo Para confirmar Que o outro jogo Na outra semifinal Da Copa Paulista Empate sem gols 0 a 0 Entre Santo André E 15 de Piracicaba Mando do Santo André Mas como o estádio Bruno José Daniel Está em reformas A partida foi realizada Lá no estádio Anacleto Campanella Do São Caetano Rodada decisiva Na próxima rodada Portanto Sabadão Dia 15 7 horas da noite Teremos 15 de Piracicaba E Santo André No Barão de Serra Negra Quem vencer Leva a disputa Para a grande final Leva a vaga Para a grande final Se empatar Jogo a disputa Nas penalidades E Botafogo Independente Domingão 10 horas da manhã No estádio Santa Cruz Botafogo tem que vencer Por dois gols de diferença Para avançar diretamente A grande final A vitória Por um gol de diferença Para o Botafogo Leva a disputa Para a cobrança De pênaltis E aí meu amigo Teste para cardíaco Como diria Galvão Bueno E o empate É da equipe do Independente Mas não vai dar empate Vai dar vitória do Fogão Por dois gols de diferença Meu palpite 3x1 para o Pantera Pode cravar aí Se eu acertar Semana que vem Eu dou o número da Mega Sena Que beleza 3x1 para o Pantera Meu palpite Para o jogo do Botafogo Contra o Independente Domingão 10 da manhã No estádio Santa Cruz Só para responder aqui A o Anderson Soares Que participa pela fanpage Do nosso Facebook Perguntando Por que o jogo Do Botafogo Decisivo será domingo De manhã Nesse horário Realmente É um horário muito ruim Para quem joga E para quem assiste Mas infelizmente Quando as fases decisivas Estão afuniladas A Federação Paulista É quem determina os horários Não foi o Botafogo A diretoria do Botafogo Quem pediu Para o jogo Fosse realizado Nesse horário Domingão 10 horas da manhã Mas foi uma determinação Da Federação Paulista E da emissora Que transmite os jogos Da Copa Paulista Mas Refaço o convite Para você Largue a televisão Largue o que você estiver Fazendo no domingo de manhã Você tem compromisso Com o Pantera No Santa Cruz No Santão Domingão 10 horas Bota Fanáticos Entra de graça E torcedor uniformizado Com a camisa do Botafogo Paga apenas 15 reais Não tenho que reclamar Estádio Santa Cruz Todo liberado Com todos Os assentos disponíveis Para você Torcedor Acompanhar de onde você quiser Essa classificação Heroica do Pantera Próxima fase Eu acredito E você também deve acreditar Chegamos ao final Do programa de hoje Voltamos na próxima Segunda-feira Com mais Aqui para você Na sua TV Botafogo Obrigado a todos Pela audiência E até a próxima segunda Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varo Rio Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O que falou Do Santa Cruz Ninguém embole O que a galera Do Pantera Não é